Hoje eu vou usar todos os meus retalhinhos de oxiford, não tem tamanho definido, tá pessoal? Eu vou tentar fazer aqui biquinhos, tá? E ele vai ficar aí mais ou menos no tamanho de 9 por 9 ou 10 por 10, tá? É reaproveitamento mesmo de retalho. Tudo bem com vocês, pessoal? Então, hoje eu vou fazer um tapetinho todo de biquinho, tá? Você pode usar aí qualquer retalho que você tiver, tricolino, brinho, oxiford, até mesmo retalho de malha dá pra fazer esse tapete de biquinho, tá? Então, eu vou precisar de bastante biquinho. Agora, eu vou pegar e vou tirar esse excesso que ficou passando, tá? Pra poder pregar e ele ficar bem bonitinho no tapete. Bora lá, meu povo, fazer esse tapete que é bastante biquinho, olha só. Eu vou precisar também de faixas de brinho, numa largura de 8 cm, base de algodão no tamanho de 40 por 70. Vou precisar de um quadradinho de brinho no tamanho de 8 por 8 e vou começar pregando os biquinhos em cima desse quadradinho pra depois passar a faixa. Nauva, eu posso fazer esse modelo no TNT? Sim, pode fazer porque ele vai ficar um tapetinho pesado. Nauva, por quanto você vende um tapetinho desse? Então, pessoal, sobre preço, fica meio difícil, né? Porque cada vez que eu fazer um tapetinho, surge, né, essa pergunta, né? Por quantos eu vendo esse tapetinho? Então, é meio complicado, mas deixar o preço dele aqui, que ele faria de 20 reais até 35 reais ou mais, dependendo do lugar aonde você mora. E também, pessoal, surgem muitas perguntas. Nauva, por quanto você me faz um tapetinho desse por um preço de atacado? Nauva, por quantos que você me vende pra me revender? Porque, pessoal, eu não revendo tapeto. Eu sempre falei que os meus tapetos eu faço e vendo aqui mesmo na cidade. Até mesmo pra entregar pra fora fica meio difícil pra mim, porque quem faz esse processo é o meu filho, tá? Mas, eu não revendo tapeto. Por que que eu não revendo? É, pessoal, é meio complicado, porque aqui na minha cidade nada é barato. O jeans é caro, o algodão é caro, o tecido de tricolina é caro, tudo, o oxiford aqui é caro. Então, o que que acontece? Eu saio da minha cidade, eu já tenho vídeo aí mostrando que eu vou comprar retalho em outro lugar. Eu vou em outra cidade comprar os meus retalhos. E nisso, eu pago quatro vezes o pedágio. É, não é brincadeira, não. Então, não compensa eu fazer um tapetinho desse que eu estou fazendo, vender ele por 30 reais, 25 reais, eu não tô pagando nenhum tecido. Então, se eu for fazer esse tapetinho por um preço de atacado, se eu vendo ele por 30 reais, eu vou ter que vender ele aí por quantos? 15 reais a metade do preço? Eu vou ganhar o quê? Então, pra mim, não compensa. Todos os materiais que eu compro é mega caro. Não é fácil não, pessoal. Você gastar pra comprar os materiais, você ficar ali na máquina sentado o dia todo fabricando tapeto pra vender ele por um precinho de atacado, comprando materiais caros, aí fica difícil, meu povo. A Nauva tá pagando pra trabalhar. Pessoal, mesmo se eu tivesse ganhando todos os meus materiais pra poder fabricar os meus tapetes, eu não venderia por um preço de atacado. Porque não compensa mesmo. Aqui na minha cidade, no Mato Grosso, quem mora no Mato Grosso sabe. Se eu morasse em outra cidade que tivesse fábrica, ia ser diferente, pessoal. Pra quem me conhece sabe que eu gosto de comprar. Eu ia comprar de lotes fechado, base mais barato, aí sim eu ia vender por um preço de atacado. Gastando menos é outra coisa. Agora, você comprar retalho caro, tudo caro, aí não compensa. Então, esse vai ser o vídeo de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilhe, comente, deixa aquele mega like. Siga aqui e muito obrigada. Siga aqui e muito obrigada.